O próximo orador escrito para fazer comunicação de liderança pelo PDT, deputado... Oh, me perdoe. O próximo orador escrito para fazer comunicação de liderança pelo PRB, deputado Kleber Verde, 3 minutos. Senhor presidente, eu gostaria que você acrescentasse o tempo também de comunicação de liderança. Não vou usar todo o tempo e gostaria de somar. Está autorizada a soma. Muito obrigado, senhor presidente. Ao direito do senhor. Presidente, eu quero registrar que na tarde de hoje foi instalada oficialmente a Frente Parlamentar pelos direitos dos despachantes documentalistas do Brasil, com a presença de vários deputados federais, senador, também com a presença de alguns prefeitos, dos quais quero registrar aqui de forma oportuna a presença do deputado Chico Gomes, atual deputado estadual e prefeito eleito do município de Viana, no Maranhão. Esteve lá presente nessa reunião, na frente. Também registrar a presença do companheiro Costinha, que também lá estava presente, que é prefeito eleito do município de Olinda Nova, além do prefeito reeleito germano, lá do município de Loreta, no Maranhão. Portanto, eu quero cumprimentar os três prefeitos do Maranhão, que estão tendo a honra de poder, nesta tarde, prestigiar essa sessão desta Casa Legislativa. Mas, senhor presidente, como eu dizia, foi instalada, portanto, a Frente Parlamentar pelos direitos dos despachantes documentalistas do Brasil. Aprovamos também o estatuto dessa frente, além de eleger a diretoria, que vai ter a oportunidade de poder conduzir as políticas no Legislativo, através de uma agenda positiva, que, através de uma reunião que ocorreu no dia 10 de novembro, lá em São Luís, através da reunião dos Conselhos dos Estados e dos despachantes ali presentes, editaram a Carta de São Luís, que culminou com a solicitação para esta Casa criar esta Frente Parlamentar. Portanto, apresentamos, colhemos aqui a assinatura de deputados e senadores e apresentamos, e, portanto, registramos e aprovamos, no dia de hoje, nesta tarde, a Frente Parlamentar mista pelos direitos despachantes documentalistas do Brasil. É importante, senhor presidente, e eu quero fazer o registro, que essa Carta de São Luís, ela tem alguns pontos, dos quais eu quero abordar aqui. Fundamentada na Lei Federal 10.602, de 2002, a profissão de despachante documentalista, apesar de existir há décadas, passou até a previsão e proteção legal. No entanto, a referida lei não contemplou na sua totalidade as necessidades destes profissionais, deixando várias lacunas a serem regulamentadas, ocasionando, assim, insegurança nas suas atividades profissionais, que quase sempre dependem de entendimentos e interesses dos diretores dos diversos departamentos estaduais de trânsito, dos estados, causando, portanto, inúmeros problemas no cotidiano da profissão, quais sejam, como os exemplos, o não reconhecimento dos conselhos pelos detrãs, o retardamento na execução das suas atividades, a subtração dos poderes dos conselhos para a organização da própria categoria, entre outros. Buscando, portanto, aperfeiçoar as atividades destes profissionais, vários encontros, seu presidente, estão acontecendo no Brasil, tais como o que foi ocorrido, portanto, em São Luís, no dia 10 de novembro de 2012, com a presença maciça dos despachantes de toda a nação. A categoria, por intermédio dos conselhos, almeja, portanto, a regulamentação da legislação pertinente à profissão em comento, objetivando adquirir dignidade e reconhecimento no desenvolvimento do seu labor diário, com o consequente ganho para toda a sociedade, que indiscutivelmente necessita do importante serviço prestado pelo despachante documentalista. Demonstra-se, portanto, seu presidente, oportunas e propícias as modificações legais que, certamente, a frente parlamentar vai propor a esta Casa Legislativa, através da lei que foi aprovada a 10.602 de 2002, oriunda do projeto de lei 3.752 de 97, que foi promulgada com vários vetos parciais, o que acabou por fazer viger em nosso sistema jurídico uma lei, ao nosso ver, incompleta, acarretando inúmeras dificuldades ao pleno funcionamento dos conselhos federais, do Conselho Federal e regionais de despachantes documentalistas. A presente iniciativa, portanto, da criação desta frente parlamentar, dá novamente, portanto, a possibilidade de fazer a coesão ao texto da lei 10.602 de 2002, para que ela seja, enfim, um instrumento hábil e permitir o bom controle e fiscalização dessa atividade tão relevante para a sociedade brasileira. É importante, importante é, de fato, também, seu presidente, salientar a natureza jurídica do direito público que são dotados os conselhos profissionais. E também é necessária a adequada regulamentação da cobrança das contribuições devidas por profissionais físicos e jurídicas dessa categoria, conforme preconiza a Carta de São Luís. Portanto, eu faço aqui esse registro da instalação da frente parlamentar mista, que certamente tem uma grande importância e que certamente vai fazer o trabalho e o apoio fundamental, tanto aqui na Casa, na Câmara Federal, como no Senado. Certos, portanto, da importância social das alterações que pleteiam a categoria, assim como a necessidade de regulamentação e organização da categoria. Os conselhos regionais dos despachantes documentalistas, unidos em todos os estados brasileiros, clamaram por esta frente parlamentar. E eu quero aqui, nessa tribuna, dizer ao Brasil e aos despachantes do Brasil inteiro em especial, a nossa presidente do Conselho Estadual, a senhora Raimunda Porto Bontempo, que é a presidente do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Maranhão, que nós cumprimos, portanto, com a primeira etapa da Carta de São Luís, que foi criar a frente parlamentar que envolve mais de 200 deputados federais, mais de 20 senadores integrados nesta frente, na perspectiva de consolidar as políticas que vão alterar a lei que, nesta oportunidade, acabamos de citar, que ela é incompleta devido aos vetos parciais feitos pela Presidência da República. Portanto, é a oportunidade que os senhores parlamentares têm para fazer justiça a essa categoria. Portanto, concluo aqui, senhor presidente, agradecendo a cada parlamentar, inclusive a vossa excelência, que assinou esta frente parlamentar, que oportunizou ter o número suficiente de um terço dos deputados aqui desta Casa para que nós pudéssemos, na tarde de hoje, instalar a frente parlamentar. Ao mesmo tempo, agradecer à presidência dos deputados que ali estiveram na tarde de hoje, do senador, dos senhores prefeitos do Maranhão, que lá nos prestigiaram com suas presenças, da assessoria do meu gabinete, assessoria do PRB, que nos oportunizou, portanto, levar a imprensa e fazer um amplo registro. Portanto, eu quero aqui agradecer a cada parlamentar que fez e que subscreveu a frente parlamentar, ao mesmo tempo pedindo ao novo presidente que dê ampla divulgação nos jornais, na rede de câmara, na Voz do Brasil e nos canais de comunicação desta Casa, diante dessa informação que trago da frente parlamentar, que acabamos de instalar e que vamos registrar aqui na mesa diretora, essa frente que tem a prerrogativa de defender esta categoria tão importante para a sociedade brasileira. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, e agradeço ao meu partido pela tolerância e pela oportunidade que me deu de poder usar o tempo de liderança do partido nesta tarde de hoje. Muito obrigado.